Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês minha Ypsi do mês de setembro Eu convido a todos vocês pra assistir e vai ser rapidinho, vai ser válvido e vou Siga-me nos bons! Bom, essa é a bolsinha de Ypsi, eu quero dizer pra vocês que Ypsi chegou um pouco atrasado Porque como eu moro aqui na Flórida, em Orlando, Flórida e o furacão Irma passou por aqui também Então, estamos bem, graças a Deus, ficamos um pouquinho assustados, mas graças a Deus estamos bem E Ypsi já me mandou a bolsinha, já chegou, então vamos ver o que Ypsi mandou pra mim esse mês Olha que bonitinha a bolsinha, toda pretinha, com zíper dourado E aqui no zíper onde abre tem o nome Ypsi e vamos ver o que veio E assim, ela é azulzinha por aqui, olha a coisa linda Primeiro que eu peguei esse aqui, o que será? Eu gosto de estralar isso aqui Ó Oh my gosh, oh my gosh Consegui É Pix by Petra Beauty Esse aqui é um blush E vamos ver como ele é Uh, olha que lindo Lindo a cor Amei, I love it Ó Deixa eu botar aqui Ó Olha que lindo Amei, muito bonita a cor E pode, também pode usar ele como Com sombra I love it Muito bonito Eu já tinha recebido coisa dessa marca Muito boa Eu recebi um batom E agora recebi esse blush Muito, muito bom I love it Próximo Ó Essa máscara de cílio também Olha que linda Aqui na Aqui ela é cheia de estrelinha Cheia de estrela E É Da marca Seat I love Seat Me gusta Sempre tem que cair alguma coisa Ó Como é o pincelzinho dela Assim I love it Próximo É um creme Da marca coreana Creio Hum Cheirosinho Ele é assim Ó O branquinho Muito cheirosinho Muito cheirosinho Hum 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 Huele rico Tem um cheirinho Ó I love it Próximo É Esse aqui Como Como Umas toalhinhas Como Umas toalhinhas É isso Na verdade Nunca recebi assim Coisa desse estilo assim Um, dois, três, quatro, cinco Eu creio que é pra limpar a pele À noite Não sei Tem o que ler direitinho Tem que ver Como a letra é muito pequenininha Não dá pra ler Olha só o tamanho das letras Então não dá pra ver bem Ai Tô com sede Oh my gosh Próximo E último É Esse Prime Da Prime Photo Finish Da Smashbox Olha que bonitinho I love É muito bom assim Pra quem vai viajar É uma miniatura Pra você colocar na bolsa Não pesa tanto I love it Foi a época que eu viajei Já faz tanto tempo Que eu viajei Que Oh my gosh Vamos ver como é Ele tem uma corzinha Ele é assim Ele tem essa corzinha Tipo Uau Não tem cheiro Uau Ele tem um brilho Radiante É um brilhinho top Olha que lindo I love it É Isso aqui você coloca Antes da base Um primer Vai ficar muito bonito Isso aqui Depois passar a base Vai ficar top Pronto E Todo mês Vem o cartãozinho E esse mês É da Like a Buzz Muito bonito O cartãozinho O almoço Aí toda Bom pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever No canal De dar seu joinha De seus comentários Suas sugestões Beijo No coração De cada um De vocês Deus abençoe Ah Não esqueça De assistir O próximo vídeo Bye Adios Tchau 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 Tchau